Música Olá, eu sou uma menina como você. E eu, um menino como você. Música Juntos, aprenderemos a nos cuidar e a nos proteger das pessoas que querem nos machucar. Música Você sabe o que devemos fazer quando algo faz com que nos sintamos mal? Música Nos deixa triste. Música Ou nos dá medo? Música Hum, me diga você. Devemos contar a uma pessoa de confiança. E quem é uma pessoa de confiança? Pode ser a mamãe, o papai, a tia, a irmã, a professora. Outra pessoa que nos escuta com carinho e respeito. Por isso, podemos contar a essas pessoas as coisas que acontecem conosco e nos fazem sentir mal para que nos ajudem a fazer com que as pessoas mais não voltem a nos machucar. Música Eu tenho várias pessoas de confiança. Música Que ótimo! Agora, falaremos sobre maus tratos. Música O que é a violência ou maus tratos? É quando alguém em casa, na escola, ou na rua, nos bate, nos empurra, nos dá um pontapé, nos queima com água quente ou com fogo, puxa o nosso cabelo ou as orelhas, ou fere qualquer parte do nosso corpo. Música Ah! E quando alguém nos xinga e grita conosco, ou nos tranca num quarto escuro, ou nos dizem coisas que nos fazem sentir mal e nos deixam tristes? Música Também é violência ou maltrato. Música Hum, entendo. Violência não é só quando alguém fere o meu corpo. E sim também meus sentimentos. Música Exato! Música Agora, aprenderemos sobre as partes íntimas do nosso corpo. Música Partes íntimas? Música Sim, são essas partes que não mostramos às outras pessoas, porque estão por baixo de nossas roupas e que ninguém deve tocar. Música Entendo. Meu corpo ninguém deve tocar sem permissão. Música E o que devemos fazer quando alguém quer tocar as partes íntimas do nosso corpo? Música Dizemos que não. Música Saímos correndo e contamos a uma pessoa de confiança. Música Porque ninguém tem direito de tocar nosso corpo. Música E o que é chamado de violência sexual? Música É quando alguém que nós conhecemos, ou que não conhecemos, quer tocar as partes íntimas do nosso corpo. Música Ah, sim. Música E o que devemos fazer quando isso acontece? Música Temos que contar a uma pessoa de confiança. Para que ela nos ajude, isso não se repita. Música Então, quando alguém quer nos machucar, ajuda temos que buscar. Música É isso aí. E você sabe o que devemos fazer? Se uma pessoa que conhecemos, ou que não conhecemos, Música Nos oferece um presente em troca de que façamos algo que nos faz sentir mal e que não gostamos, Música E nos pede para guardar segredo e para não contar para ninguém? Música Mas, o que fazemos se alguém quer nos obrigar a fazer algo que não queremos, que não gostamos ou que nos causa medo? Música Sem deixar que nos assustem, vamos embora deste lugar correndo em direção ao lugar que tenha mais pessoas e contamos a uma pessoa de confiança. Música Agora já aprendi como cuidar e proteger nosso corpo. Música Que ótimo! Música Para que do seu corpo você possa cuidar, desses sete conselhos você deve lembrar. Música Corra e fuja quando algum desconhecido ou alguém que você conhece está tentando lhe machucar. Música Quando alguém faz com que você se sinta mal ou lhe deixa triste, conte a uma pessoa de confiança. Música E se você perceber que não pode falar, escreva uma nota ou um bilhete e entregue essa pessoa em que você confia. Música Se alguém lhe machuca, não é culpa sua. Não sinta vergonha. Você não fez nada de mal. Não deixe que assustem você. Sempre conte seu problema a uma pessoa de confiança. Música Aos seus amigos você deve contar como eles podem se cuidar. Música Aos seus amigos você deve contar como eles podem se cuidar. Música Aos seus amigos você deve contar como eles podem se cuidar. Música 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 Música